Onde achar aí cupons para usar na Shopee? Eu recém fiz aqui a minha primeira compra aqui na Shopee, tá? E eu consegui um bom desconto aí, usando aí um cupom aqui. Comprei esse controle que era R$ 49,00 e eu consegui pagar R$ 29,00. Como que eu fiz isso? Eu procurei aqui na internet por cupom. E aí eu escrevi aqui, cuponomia Shopee, tá? E aí eu cheguei aqui em cupom de desconto da Shopee. No meu caso, como era uma compra acima de R$ 20,00, acho que era acima de R$ 30,00 ou R$ 40,00. Por exemplo, eu vim nesse cupom aqui e aí eu consegui ver que era um cuponomia 20 off. Eu escrevi isso aqui, ó, lá no campo de cupom na hora de comprar e aí eu ganho um baita desconto aí, tá? Fora o cupom de frete grátis também, que eu já tinha. Então, para você encontrar cupons, basta você escrever aí cuponomia Shopee no Google que você consegue, beleza? Então é isso. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.